O caso foi investigado pelos policiais da 19ª Subdivisão Policial e o inquérito resultou na prisão de um homem de 31 anos, apontado como responsável por um homicídio no último dia 13, no bairro Pinheirinho, em Francisco Beltrão. A vítima, Janete Cuxarra, de 49 anos, foi encontrada caída na rua. Os socorristas foram acionados, mas infelizmente só constataram a morte da mulher. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime ainda teria tentado simular um suicídio. Essa feminina foi localizada na segunda-feira, dia 13 de maio, por volta da 1 da manhã, na Avenida Guarante Gretar, no bairro Pinheirinho, já em óbito, e numa situação em que simulava um possível suicídio. Conforme o que apurou a polícia, o autor do crime utilizou uma corda para matar a vítima. O suspeito foi preso em uma agência bancária e estava acompanhado de outro homem que também foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito já possui outras passagens pela polícia. De acordo com as investigações, ele costumava fazer uso de drogas com a vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, tendo o investigado confessado à morte. Durante o seu interrogatório, afirmou que a vítima teria feito ele ser agredido fisicamente por outros homens há aproximadamente um mês. Também destaco que, embora a vítima seja uma feminina, não há nesse contexto propriamente um feminicídio, e sim uma situação que não derivava da situação, da condição de mulher dessa vítima, mas sim um desentendimento anterior, situações anteriores decorrentes do fato de ambos serem usuários de drogas e alguns desentendimentos derivados dessa situação.